Olá, bebê! Tudo bem, pessoal? Linda do meu coração. Hoje eu estou aqui porque eu prometi no meu Instagram que eu ia ajudar você no seu primeiro passo da sua luta, da sua guerra pra você vencer. E hoje eu vou lhe dizer como é que faz o número do contribuinte aqui em Portugal, tá bem? Pra você que não me conhece, eu sou a Mila Britoque. Vou deixar o meu arroba aqui em cima, tá? Mila Britoque. Lá no Instagram, dá uma olhada, sempre posto stories com conteúdo sobre Portugal, lifestyle e aprendiz de blogueira que eu estou neste momento. Mas vai lá no meu Instagram, lá, dá uma olhadinha, aproveita, me segue e vamos lá. Pra quem não sabe, o número do contribuinte, que nós chamamos também abreviadamente de NIF, é um número, ele já explica basicamente o que que é, é um número que serve pra contribuições. É equivalente ao CPF do Brasil. Com esse número de contribuinte, você consegue colocar na nota pra abater o valor final e, com esse número de contribuinte, você informa ao governo de Portugal que a sua morada fiscal é naquele país. Ou seja, você para de ter sua morada fiscal no Brasil e, sim, você começa a pagar impostos pro governo de Portugal. E como vocês sabem, no mundo inteiro, o governo gosta de recolher impostos. E como vocês sabem, todo governo, quando você contribui pro imposto daquele país, você acaba tendo certas facilidades. O país, ele te abre mais portas, né? Então, vamos lá. O número do contribuinte é o número da contribuição. É o número que você vai poder. É o começo da sua documentação. Pisou o pé em Portugal, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu número do contribuinte. Você não consegue fazer a segurança social, que é o número que você usa pra trabalhar. Vou fazer um próximo vídeo, dizendo como fazer a segurança social. Mas, sem o número do contribuinte, você não consegue a segurança social. Você não consegue um trabalho. Mesmo que você tenha um trabalho e ele queira muito te contratar, você, não sei, você é um mega profissional e ele queira te contratar, se você não tiver o número do contribuinte, não tem como ele te contratar. Então, você precisa fazer. É a primeira coisa. Pisou o pé em Portugal, a primeira coisa que você tem que fazer é o número do contribuinte, gente. Vamos lá. Camila, é difícil? Sempre me perguntam isso. Não, não é difícil se você tiver força de vontade. Sempre falo pra todos aqui. Pra você fazer o número de contribuinte, você vai se locomover até o setor de finanças. Pra o seu número de identificação fiscal. Tá? Vou tentar escrever aqui. Você vai ter que se deslocar a finanças. O que você precisa pra fazer o seu número de identificação fiscal? Ele tem um custo, se não me falha a memória, 10,60 euros. Vou tentar colocar aqui embaixo qual o custo dele. Se não me falha a memória, 10,60 euros que você tem que pagar na hora, nas finanças, que como se chama, esse local que faz o número da contribuição. Então, você vai ter que se deslocar até uma finança, das finanças mais próximas da sua morada. Tá bem? Você não precisa, como esse é o primeiro documento, você ainda não precisa ter atestado de morada, um atestado de residência seu. Você não precisa de nada. Você vai precisar de passaporte, 10,60 euros, um comprovante de residência do Brasil, pra confirmar que você realmente é um brasileiro, saiu da sua residência fiscal do Brasil, e uma pessoa. Só isso. Só essas quatro coisinhas você já consegue o seu número do contribuinte. Porque essa é a parte que eu falo pra você que é a mais difícil. Porque o comprovante de residência é fácil de você encontrar. Os 10,60, pelo amor de Deus, gente, você tá indo pra outro país, pelo menos 10,60 euros você vai ter que ter. Porque a pessoa é a parte mais difícil. Isso é o passaporte. Pra você ter entrado, precisa do passaporte. E a pessoa? Essa pessoa, ela tem que ser residente aqui em Portugal, ou já ter um histórico, um bom histórico aqui em Portugal. Já tem que ser uma pessoa que já tem uma contribuição pro governo. E por que essa pessoa? Essa pessoa, ela vai assinar por você, informando que ela é a sua representante fiscal. Ou seja, tudo que você dever pro governo, e você não pagar, o governo vai cobrar aquela pessoa por estar assinando como seu representante. Por isso que é a parte mais difícil de conseguir o número do contribuinte. porque é muita responsabilidade da pessoa que vai assinar é informando que é o seu representante. Como é que você pode fazer? Camila, como você pode fazer? Tem pessoas que cobram por esse serviço. Tem pessoas que cobram 200 euros, 250 euros. Você vai precisar de um certo network aqui em Portugal, né? Pra você saber, pelo menos, pra onde ir. Eu conheço algumas pessoas e eu não vou mentir pra vocês. Quando eu cheguei cá em Portugal, eu paguei por esse serviço. Eu paguei pra alguém assinar por mim. Ser o meu responsável fiscal. Então, você conseguindo esse responsável fiscal, ele tem que ser uma pessoa que esteja disponível pra ir contigo na Finanças. Você vai com todos os seus documentos em mãos, mais a pessoa, vamos de dois até a Finanças, perante a um representante legal daqui de Portugal. Vocês assinam as documentações. E ele é seu representante fiscal. Pronto, conseguiu os quatro. Assinou na Finanças, pagou o valor. O papel é impresso na hora. E você já tem o seu número de contribuinte. É o equivalente ao CPF do Brasil. Vocês sabem como é importante ter o CPF no Brasil. Então, como é importante ter um número de identificação fiscal cá em Portugal. Se você conseguiu a pessoa, a pessoa assinou pra você, ok? Você já conseguiu o seu número do contribuinte. E agora vai um bônus, ok? Você precisa transferir o mais rápido possível a sua morada fiscal para o seu nome. Como eu falei, você está dando muita responsabilidade pra essa pessoa. Essa pessoa é seu representante fiscal. Tudo que você faça de errado na parte fiscal, na parte de impostos ou de pagamentos, aqui em Portugal, vai chegar uma carta pra essa pessoa responsabilizando ela. Porque até então você não tem documentos. Então tem alguém se responsabilizando por você. Então, quando você faz algo, vai a culpa basicamente pra aquela pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é... Gente, assista ao final desse vídeo, viu? Transfere a sua morada fiscal pra Portugal. Que é a segunda etapa. Você precisa de um atestado de morada. Mas esse atestado de morada, eu vou explicar pra vocês num outro vídeo. Pra esse aqui não ficar tão extenso assim. Mas você precisa desse atestado de morada pra tirar o seu representante fiscal. E você ser o seu próprio representante fiscal. Caso você não faça isso, o governo te dá um prazo de um ano. Um ano pra você fazer essa troca. Se você passar um ano e um dia, eles emitem simplesmente uma multa de 250 euros. Que é acrescentado o valor de multa diário. A cada dia que se passa, esses 250 euros aumentam. Aqui em Portugal, eles têm um ditado. Que dever a finanças é como dever a vida. Porque realmente, uma vez que você deve pra finanças, é muito difícil você parar de dever. Porque os juros só aumentam, os valores só aumentam. E quando, cada vez que consegue-se um acordo parcelado, claro, tem juros nesse acordo parcelado. Então, é isso. Você que tá cá em Portugal, se você já tem número do contribuinte, aconselho a você já mudar a sua morada fiscal pra cá, pra Portugal. Falar pro governo que seus impostos estão sendo aqui neste país. Pra você não pagar os 250 euros de multa. E pra você que tá pensando em vir, tá aqui a dica de você fazer. Faça seu número do contribuinte. E, gostou do vídeo? Dá um... Eu não sei onde é que fica aqui, gente. Eu acho que é aqui. Aqui, eu acho que é aqui. Dá um like. Uma mãozinha que tem assim, ó. Dá um like. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. É simples, é fácil, né? Mas a mamãe aqui, ó. Canta tudo pra você. Coisas que ninguém diz. Eu tô aqui pra falar. Dá um gostei. Ajuda o meu trabalho. Porque se eu tô aqui, é pra ajudar todo mundo. E vocês podem me ajudar também compartilhando esse vídeo. Compartilha o vídeo pros amigos. Fala pra aquele amigo, ó. Você tá querendo ir pra Portugal? Tem uma dica lá de uma menina, de uma briga. Como eles falam. Você vai lá. Compartilha o meu vídeo. Olha meu Instagram. Cadê meu arroba? Eu acho que tá aqui, meu arroba. No meu arroba do Instagram. Vai lá no meu Instagram. Conversa comigo. A gente pode trocar mais ideias. Conversar mais. Explicar o resto de todas as documentações. Mas esse já é o primeiro passo pra você. Ok? Obrigada até agora por estar acompanhando esse vídeo. Beijinhos. E até a próxima. Tchau. Tchau.